Oh, e se eu dissesse que esse encontro aqui poderia ser possível? Bom galera, pra quem não sabe, a Disney divulgou essa série aqui, Carros na Estrada, que meu amigo, é uma série bem divertida na verdade. Lógico, não é totalmente voltado pra corrida, mas é uma série bem divertida. Ela introduziu novos personagens, novas coisas, novas aventuras, mano, tem até um carro dinossauro no negócio. Então, a minha teoria de como poderia o McQueen e o Herb se enfrentarem num X1 é muito simples. Em determinado momento, McQueen e Matt estariam andando pela estrada, quando eles veem uma velha pista de corrida. O McQueen vai lá ver como é que é essa pista e tal, porque como ele é um carro de corrida, ele quer ver. Até que de repente o McQueen se depara com o Herb, galera. Pois é, Herb também ficaria velho e estaria treinando novos corredores, galera. O Herb estaria ensinando eles como que se faz, como que eram as corridas e tal. E aí o McQueen veria isso, acharia muito interessante. E bom, o McQueen e o Herb acabariam tirando um X1, já que os dois já foram carros de corrida profissional, muito conhecidos. Beleza, os dois tirariam um X1, mas quem venceria? Bom, galera, se a gente for analisar os filmes em si, o McQueen vence, porque o McQueen é muito mais rápido que o Herb. Além do McQueen ser um carro totalmente de fibra de vidro, então ele seria bem mais leve que o Herb. Porém, se tratando de um filme da Disney, e como o Herb é mais velho que o McQueen, veremos que poderia ou dar Herb, né, por causa da velhice do Herb, do Herb ser mais conhecido que o McQueen, ou daria McQueen por causa da série C do McQueen, ou daria empate entre os dois. Né, seria só um X1 amigável assim, os dois parariam no meio do caminho. Mas e você, galera? Gostaria desse encontro? Comenta aí quem você acha que venceria esse. Ó, teoria nova, hein?